Agora, agora chegou a hora do NACAL. Agora é a hora do Gui. O Gui vai ser posto à prova. Agora, quantos pontos o Gui vai fazer aqui no NACAL? NACAL é assim, a gente vai mostrar um jogo de pênalti no videogame e o Gui tem que acertar onde a bola vai em cada cobrança. São cinco cobranças e ele vai dizer pra gente, olha, a bola vai lá no lugar tal. E aí, então, se ele acertar, ele faz um ponto. Se ele acertar, o que vai acontecer? Gol e o lugar, ou trave o lugar, ou fora e o lugar, ele marca três pontos. Vamos lá na tela. Aí, Gui, então você tem Central de Serviços. Central de Serviços é um site que você contrata. Você pode, se quiser ganhar uma renda extra, contratar um... Contactar umas pessoas, uns profissionais. Se vocês puderem colocar na tela, por gentileza, o computador aqui pra eu mostrar pro pessoal, gente, por gentileza. Acho que não pegou. Então, vamos aqui mesmo, sem crise. Ou o site de imóveis também, Gui. O site de imóveis, as pessoas podem ganhar dinheiro vendendo o espaço, cobrando, né, pra quem quer vender seu imóvel, alugar seu imóvel, divulgar. Um site de classificados, que é igual a esse site, mas aberto a tudo. Delivery. Olha, se você sabe fazer um... Salgado, sabe fazer doce, sabe fazer lanche. Faça um site de delivery, que aí você já entrega, as compras já são imediatas, já caem na sua conta, e já faz a entrega imediata. Também um portal de notícias. Você pode, inclusive, fazer um portal de notícias por assinatura, aquele assunto que você domina. Você pode cobrar uma assinatura para entregar essas informações, para entregar esse conteúdo. E uma loja virtual, sem estoque. Você vai fazer uma parceria com uma série de lojas, e essas pessoas, esses lojistas, eles entregam. A compra é feita no seu portal, e eles entregam, e você ganha um percentual sobre isso. Quer ganhar uma renda extra, então é só fazer um site desse, trabalhar com um site desse, colocar na internet. E para o abraço. Vamos lá para o Nacal, então. Para o jogo, o Guilherme vai escolher o primeiro pênalti, para onde vai? Gui, onde vai a primeira bola? O que vai ser e onde vai? Só explicando, gol, imóveis, site classificados ou delivery, gol ou defesa do goleiro, central de serviços, portal e loja virtual sem estoque, trave ou fora naquela região. É, estou entre duas opções aqui. Mas eu acho que vai mandar defesa do goleiro na site de imóveis. Defesa do goleiro no site de imóveis. Mas pode soltar o play. Olha lá, bateu, gol! Foi lá, Gui. Foi lá, mas foi gol. Então foi lá no site de imóveis, você marcou um ponto, Gui. Você marcou um ponto, está indo bem. Vamos para o segundo, onde você acha que vai e o que acontecerá? É, o chute saiu em outro patamar, né? Segundo, acredito que seja gol no delivery. Gol no delivery. Vamos dar o play para ver o que acontecerá nesta segunda cobrança. Pô, você ganha bigolhos. Correu, bateu, chutou, gol! Gol e gol no delivery. Quatro pontos, Gui. Olha lá, o Gui. Quem lidera também tem quatro, né? Quatro e o Leonardo. O Leonardo tem quatro pontos. Por enquanto ele lidera. Duas chances e já empatei com ele. Muito bem, muito bem, Gui. Espero assumir a liderança. Vou ampliar essa jorça aqui. Vamos lá, terceira. Terceira opção. Vamos lá. Será que vai fazer o gol? Será que vai perder? O que você acha que acontecerá? No meio, meio difícil de chutar. Então, acho que é defesa do goleiro no delivery. Defesa do goleiro no delivery. Terceira cobrança na tela. Arrascaeta, velho. Defesa do goleiro no delivery. Vamos ver. Vamos ver. Gol! Gol, gol no site de imóveis. No site de imóveis. Você não pontuou na sua terceira oportunidade. E vamos para a quarta oportunidade. A penúltima. Onde vai a bola? Central de serviços. Portal de notícias. Loja virtual sem estoque. Site de imóveis. Site de classificados. Ou delivery. Site de delivery. Qual a sua opção? Acredito que seja a defesa do goleiro. Talvez. Não, pera. Não tenho certeza ainda. E aí... Estou confiando. Defesa do goleiro no site de imóveis. Defesa do goleiro no site de imóveis. Vamos na tela ao play aí. Defesa do goleiro no site de imóveis. O Gui falou. O que será que vai acontecer? É, está com o card quem vai errar. Defesa do goleiro no site de imóveis. Esse menino hoje está arrebentando a boca do balão. O que é isso, Gui? Podia dobrar. Pelo menos oito, né? Ó. Deu uma boa piada. Vai quase dobrar. Não é possível isso, hein? Vamos lá para a sua última cobrança. Sua última tentativa. Onde você acha que vai a bola? E o que vai acontecer? Com certeza não vai no meio. Então diz para nós aí o que irá acontecer. Provavelmente vai sair... Última cobrança. A última cobrança. Deixa eu ver... É, provavelmente vai ser gol no delivery mesmo. Gol no delivery. Gol no delivery. Vamos ver o que irá acontecer. Atenção. Correu, bateu, chutou. Gol! Gol no meio, Gui. Mas foi gol. Você fez oito. Tinha sete. Opa! Oito pontos, Gui. Muito bom. Doutor é o primeiro colocado, pelo menos. Já imprimiu aí, dobrando o número, né? Dobrando o número do Leonardo, hein? Olha, participação excepcional. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Já dizia o poeta. O que é o número do Leonardo, 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 o número do